Olá, o time Sebrae está aqui em Nova Iorque, acompanhando esta edição da NRF, a maior feira do varejo mundial. Estou eu aqui, Alexandre Robazzi, Edgar Neto, consultores do Sebrae São Paulo. Estamos, nesse momento, finalizando o primeiro dia da NRF. Vocês estão vendo aqui atrás uma das salas onde são feitas todas as palestras, uma das salas. E acompanhamos hoje uma série de conteúdos que certamente são bastante relevantes e importantes. E nós vamos aqui no bate-papo, no ED, tentar trazer um pouquinho das nossas impressões para que vocês que estão aí no Brasil possam entender um pouco daquilo que foi falado aqui na NRF, as tendências, os insights, as boas práticas, para onde que o varejo mundial está olhando e, portanto, como é que você pode aproveitar isso no seu negócio. Então, venha com a gente. Vamos começar, Ed? Bora lá. Primeiro, falando um pouquinho do que nós vimos aqui nas palestras. Ali, acho que uma coisa que vale a pena pontuar é perguntar o que o Sebrae está fazendo em Nova Iorque numa feira como essa. Eu estou aqui, um pequeno negócio. Por que visitar uma feira nos Estados Unidos? A maior feira de varejo do mundo é tão importante. Não, muito bem colocado. E eu já quero te responder. O Sebrae vem a Nova Iorque já há muitos anos. A gente traz para cá cerca de 30 empresários, é o que a gente está trazendo esse ano, de pequenos negócios do Estado de São Paulo, justamente para que eles possam encontrar aqui as principais tendências do varejo mundial. Tudo aquilo que vai acontecer no varejo, no mundo, sejam nas grandes redes varejistas, sejam nos pequenos negócios de varejo, passa necessariamente por aqui. O que a gente viu lá atrás, 6, 7 anos atrás e trouxe como tendência para vocês, hoje, obviamente, já é realidade dentro do seu negócio, você que é varejista. Do ponto de vista de tecnologia, do ponto de vista de comportamento de consumo, enfim, em todas as áreas em que o varejo atua, aqui é de fato um grande laboratório onde a gente consegue enxergar os movimentos que o mercado vai ter daí por diante. O que encaixa direto na nossa primeira grande oportunidade do dia que a gente pôde captar. A gente, quando fala disso para vocês, por que o nosso cliente veio para cá junto com o Sebrae, a gente depois, inclusive, vai trazer aqui ao longo da semana alguns clientes que vão dar testemunho, que já vieram na NIF, o proveito que eles tiveram, tiraram disso. E acho que uma das coisas que a gente percebeu é, já de cara, o quanto hoje, cada vez mais, quanto mais acelerado e mais rápido eu tiver dados e informações e eu aplicar isso em melhorias contínuas e objetivar isso em processos para melhoria do meu negócio, você consegue resultados muito expressivos. A gente estava agora há pouco aqui num bate-papo com os clientes nossos de Ourinhos, que estavam exatamente contando para a gente resultados incríveis que tiveram depois de visitar a NRF em 2020. Isso em janeiro, logo em março veio a pandemia, automaticamente eles tiveram ali muito bons resultados, colocando em prática exatamente o que eles tinham visto aqui com a gente. Então assim, e a gente viu hoje aqui, acho que o Alexandre, a gente já conversou bastante sobre isso, que entre um ponto comum de tudo o que foi hoje dito, a questão de dados, data-driven, enfim, deixar o Lee agora explicar para vocês um pouquinho mais sobre isso, mas não adianta só ter os dados e levantar isso muito rápido, mas principalmente tomar decisões muito rápidas. Isso é bastante desafiador para o pequeno negócio. Nós estamos num momento muito especial, nós estamos numa retomada de uma pandemia, uma pandemia histórica, então que trouxe de fato muitas mudanças, acelerou muito o varejo, especialmente com a adoção de muitas tecnologias. O varejo teve que em muitos lugares fechar as portas, isso aconteceu no Brasil, teve que migrar para o digital, para o e-commerce, teve que aprender a como fazer isso, a entregar na porta, a entregar na calçada, a construir esse legado de tecnologia para que o consumidor continuasse podendo comprar, comprar no seu negócio. Então nós estamos nesse ano num momento muito especial de entender para onde isso vai. E a gente já pôde perceber que as grandes tendências vistas no pós-pandemia, elas obviamente se mantêm, mas talvez o grande tom, a grande nuance seja de fato o domínio da informação. Nós vimos aí em algumas palestras, alguns grandes varejistas, por exemplo, a CEO da Saks, 50 Avenue, ela relatava, por exemplo, esse movimento das tendências. Antes a tendência, por exemplo, no varejo de moda, a tendência era feita a cada seis meses. Você mudava as coleções, você tinha uma previsibilidade. O consumidor não mudava tanto o seu comportamento. E hoje é absolutamente ao contrário. O consumidor está mudando muito rapidamente. Você tem muita clusterização, ou seja, você tem muitos grupos de clientes que você atende. E esses grupos de clientes, eles estão também acelerados no seu movimento, através das redes sociais. E isso aumentou o desafio para o pequeno varejista. E o problema da Saks, não é problema na verdade, é um ponto de intersecção de isso que o Alexandre está falando, exatamente que no varejo de luxo, principalmente, o cliente sabe muito o que ele quer comprar. Ele conhece muito da marca, ele é muito antenado. Então ela falou, inclusive, da dificuldade que é ter que lidar e conhecer, principalmente com um cliente que conhece muito mais o produto. E outra coisa que ela disse, hoje o cliente dela, compra online, compra físico, ele sabe pesquisar preço cada vez mais. Ele conhece muito mais sobre as marcas, sobre os modelos, os lançamentos. Então estreitar relacionamento com eles também é algo bem difícil e é necessário praticar. Porque mesmo no varejo de luxo, o movimento que foi muito bem falado por ela é esse cliente, de qualquer modo, ele também gosta, ele também precisa, por exemplo, da questão da estratégia de preço. Mas ela sabe até onde ela pode falar. Quando ela explica, por exemplo, as campanhas de precificação e U e não em V. Ou seja, eu não faço aquela campanha onde eu vou lá, derrubo o preço lá embaixo e depois volto com o preço lá em cima. Não, as campanhas têm uma oscilação de preço muito menor. Eu brinco até um U minúsculo, não é mais aquele U maiúsculo. Exatamente para que o cliente saiba que ali não é um PDV de preço. Você tem oportunidades exclusivas de alguns produtos para poder comprar, mas para gerar tráfego. Aí você vê, nesse caso específico da Saks, que é uma grande empresa, um grande varejista americano, trabalha no mercado de luxo. ele também teve o desafio de migrar para o online, de construir o app e de poder entender, coletar informação e poder entender para onde o consumidor vai, o que ele está querendo, como é que ele faz. Então, isso foi um movimento durante a pandemia que esse varejista e todos os que a gente tem ouvido aqui relataram ter feito, de acelerar a sua presença digital e que agora estão em um novo momento, no momento do físico, da retomada das lojas físicas. O varejo americano tem, nesse momento, visto aí um grande retorno do público, do consumidor, às lojas físicas e agora uma loja física revista. Ela tem que, de fato, agora se apresentar de uma outra forma, oferecer experiência ao consumidor. E essa experiência também é abarcada da informação que você tem, da leitura de dados que você tem, porque isso vai interferir na coleção que você vai comprar, no seu portfólio, na curadoria. Essa visão de tendência influencia no produto que você vai colocar na sua prateleira. Nós vimos falar da importância, e olha, veja, a gente ouve isso desde o início das discussões técnicas de varejo, que é o visual merchandising. O Sebrae tem um curso de visual merchandising há muitos anos e a gente entendeu aqui a retomada da força da importância do visual merchandising. E do quanto a loja física, hoje ela se apresentou como algo fundamental dentro de todo o processo de jornada desse cliente. E eu queria que você explorasse um pouco isso, Ed, em relação a essa nova jornada de conexão. Não é mais só uma jornada de caminhar até a loja, de procurar um preço numa prateleira. Essa jornada, ela hoje, ela tem o viés da tecnologia, da rede social, do aplicativo, do site da empresa, dos carrinhos eletrônicos, do consumo em que você vai na loja experimentar e depois compra, etc. Como é que você viu, nas palestras que você assistiu hoje, esse processo de leitura da jornada que as grandes varejistas estão fazendo e que o pequeno possa aproveitar? Acho que um bom resumo, acho que o Alexandre trouxe para vocês, esse bom e breve, completo diagnóstico de que trabalhar essa questão da omnicanalidade, ou seja, estar no físico, estar no digital e ser bom também nessas duas frentes. Acabei de sair de uma palestra agora da Home Depot, uma loja de material de construção, super bem fortalecida no mercado americano, que tem programas incríveis para se relacionar. em uma palestra sobre a gerente de tecnologia da informação, onde basicamente o que ela diz e retrata e afirma e o time dela tem um compromisso muito grande é fazer os levantamentos de dados, inclusive para mudar a loja física muito mais rápido do que eles mudavam no passado. O meu cliente que vem hoje, semana que vem, se puder, ele já vai ter que ver uma loja nova. Então hoje a equipe de TI tem uma influência muito grande em movimentar o que acontece dentro da loja física. Talvez isso na concepção dos anos 2000 era impossível você colocar um departamento de TI, de tecnologia da informação, pudesse interferir tanto no PDV e hoje não, hoje baseado em dados eu já tiro essa informação concluída e automaticamente também a navegabilidade no site. Então eles estão sempre olhando cada vez mais para oferecer de novo essa customização. Então independente de atender volume, eu tenho que parecer exclusivo, único e fazer com que as pessoas realmente percebam muito próximas das marcas. E acho que eu queria finalizar com um exemplo da Lego. dentre tantas coisas que a gente viu, que eu acho que a gente pode sintetizar aqui do primeiro dia, uma coisa super importante é um canal, por exemplo, vou pedir para colocar depois no GC aqui já para vocês, innovation.lego.com, um site onde o consumidor entra para fazer sugestões de temas para a Lego desenvolver. Então ele deu alguns exemplos, Vila Sesmo, o Yellow Submarine dos Beatles. Então são sugestões que os consumidores entrando nesse site deram para poder fazer a criação de produto. A gente discutiu ainda sobre isso, porque a gente ficou pensando na viabilidade já desse negócio, sobre Royalty, como é que isso funcionaria. Mas nesse nem é o ponto talvez tão mais importante, mas é abrir um canal onde o cliente possa sentir parte e propriedade da empresa no ajudar a desenvolver o produto. E a gente viu outras marcas como Hollister e Forever 21, onde, por exemplo, eles falaram da baixa do investimento do marketing, por exemplo, em grandes influenciadores, mas aplicando mais em nano influenciadores, ou seja, em pessoas que tem muito mais a cara do público deles, talvez não tanto seguidores, mas que traz e gera um público para a loja. Então acho que dessa maneira, Alexandre, é uma maneira que cada vez mais o pequeno pode trabalhar, para que a comunidade se fortaleça, mas se aliando mais a pessoas que realmente têm mais a cara da identidade do público. Muito bom você ter citado nisso, Ed, porque uma das leituras, e aí já para a gente finalizar, nós estamos só no primeiro dia, vamos fazer esse resumo para vocês em todos os próximos dois dias aí da feira, mas foi bom você tocar nessa questão, porque nós voltamos àquela nossa primeira entrada aqui, no início do vídeo, em que nós falamos do desafio ao empreendedor, ao pequeno empreendedor, porque aqui a gente vê coisas e ações sendo feitas por grandes varejistas, então temos aqui a obrigação de traduzir para o pequeno. Mas algo que é muito forte hoje, que apareceu muito forte junto à questão dos dados, é de como você faz isso, de como o pequeno negócio pode ter acesso a essa informação, tratar essa informação, você disse da necessidade de velocidade de decisão, mas a gente entendeu, e aí vamos retornar a três ou quatro anos em que a gente viu como tendência a história das comunidades, da criação de comunidades em torno da sua marca, de como você opera isso, de como você se insere. Você falou dos pequenos influenciadores, dos nanos, dos micros, talvez esse seja uma possibilidade acessível aos pequenos negócios, deles ingressarem com a sua marca, participarem dessas comunidades, para primeiro entender que movimentos essas comunidades estão fazendo, inserir essa marca como parceira nesse processo, mas também como leitor daquilo que está sendo apresentado pelos grupos em que ela participa. E o grande desafio é que não é apenas um perfil de consumidor, em geral os varejistas atuam com vários perfis, porque hoje você não mais clusteriza só por idade, só por uma região. Ou classe social. Ou classe social. Nem deve. Exato, é muito mais pelo comportamento, pelos perfis de pensamento e de pertencimento, então você às vezes está em vários grupos, você precisa se inserir em vários grupos e talvez aí esteja tanto o desafio como uma boa dica para o pequeno empresário que queira de fato melhorar o seu desempenho. Um exemplo foi um site de venda de livros, por exemplo, onde o que ele faz de marketing? Uma das boas plataformas dele é o grupo dentro do Facebook. Por quê? Porque se algum cliente, por exemplo, faz uma pergunta técnica sobre um livro, muitas vezes eles não precisam sequer responder, porque a própria comunidade se encarrega de responder, independente se o comentário é positivo ou negativo, se aquilo tiver engajamento, ou seja, muitas pessoas começarem a falar sobre aquilo, automaticamente o livro vende muito mais. Então a própria social media trabalhando. E aí a gente entra dentro de várias vertentes. A gente com certeza vai voltar aqui para falar do grande ataque de marketing dessa vez, com os novos clientes, os new customers, os young customers, ou seja, os clientes jovens também foi pauta hoje aqui em uma das palestras. Tem vários assuntos, pagamento facial e várias outras coisas de spoiler. A gestão de pessoas, que é um grande desafio dos americanos, eles têm de fato muita dificuldade, porque você não tem como oferecer boa experiência sem que as pessoas que estão à frente do seu negócio também estejam engajadas com a sua marca. Então de fato a gente tem muitos temas aqui para explorar durante esses dois dias e vamos fazer, vamos trazer tudo mastigadinho para vocês. Hoje é só o começo. Hoje é só o começo. Importante dizer que nós estamos talvez na NRF com o maior público. Ainda não temos os dados, mas o que a gente vê de movimentação, nas palestras, está muito cheia. E muitos brasileiros. A gente viu muitas delegações. Talvez também seja um dos anos com a maior presença de brasileiros. Portanto, seu concorrente está aqui. Está aprendendo. E obviamente só o Sebrae vai levar para você, que é pequeno empresário de varejo, tudo aquilo que a gente está vendo e tudo aquilo que pode de fato beneficiar o seu negócio daqui por diante. Obrigado, nos acompanhe. Nos acompanhe no YouTube e em todas as redes sociais do Sebrae São Paulo.